Os pacientes são cada vez mais novos e infelizmente eu já trabalho há 25 anos e posso dizer que eu vejo patologia que eu via só nos idosos ou nos adultos de 40 anos que eu vejo agora em miúdos de 10, de 15 e até às vezes crianças inferiores a 5 ou 6 anos e isso é muito preocupante. Temos miúdos que não se mexem, não sabem andar, não sabem correr, às vezes não são estimulados, não andam descalço, não andam na relva, eles estão constantemente nas novas tecnologias, então temos tido o síndrome do Texnec que toda a gente conhece que é das mensagens, então alterações a nível posturais, a nível da coluna vertebral. Houve uma altura, havia menos escoliosos, são desvios laterais derivados do crescimento, que aparecem no crescimento e que podem ser genéticos ou idiopáticos que não se sabe a causa e muitas vezes posturais. Actualmente eu tenho visto outra vez um grande acrescente desse tipo de patologias nos jovens, a obesidade é um problema, tem falta de coordenação, você começa a lhe pôr a fazer uma marcha no lugar, não sabe, são descoordenados, então há ali uma deficiência a nível neurológica da interpretação biomecânica do corpo e do espaço que ele tem e então aí também a quiroprática vai ajudar. Trabalhamos muito com eles em pequenos exercícios, vi agora há pouco tempo, 12 anos, uma jovem com uma alteração de cartilagem, se você não sabe essa idade, você pensava que já era uma paciente eventualmente com 30, 40 anos, estamos a falar com 12 anos, porquê? Porque não tem massa muscular, não se mexe, depois começou a fazer uma atividade que não era adaptado, então tudo isso acaba por ter uma confluência negativa sobre a saúde deste jovem, que me preocupa, porque a prevenção que nós queremos fazer e que fazemos aqui é a prevenção do adulto, sim, por causa das tarefas repetitivas que ele tem, mas para mim uma criança saudável, bem alinhada a nível da sua coluna vertebral, das suas articulações, do seu sistema nervoso, vai ser um adulto saudável e eu já vejo patologias de criança com hérnias, discos desidratados, isso acontecia na época dos nossos pais que trabalhavam na fazenda, mas não, mas eles passam muitas horas sentadas, pois não é compensado por uma atividade física adaptada e então é muito complicado. A abordagem é realinhar o corpo, realinhar a coluna vertebral para libertar todo o sistema nervoso, porquê? Porque o corpo tem uma capacidade inata de cura que ajuda, se ela está bloqueada, que vai produzir a sintomatologia e que vai produzir os diferentes problemas, dores que o paciente pode ter. Uma vértebra desalinhada a nível lombar vai produzir, por exemplo, uma lombalgia, umas dores nas costas, uma ciática, uma compressão do nervo. Ao realinhar a coluna vertebral, ao permitir ter mais flexibilidade, um oxigênio maior e vamos ter muitos benefícios a nível físicos, mas também a nível químico e a nível mental. Vai ajudar o paciente a ter melhor sono, vamos ter melhor postura, a postura é o exemplo da nossa saúde, então a melhor funcionamento, o corpo vai ter mais capacidade de se regenerar e vai poder então ter uma capacidade melhor a nível bioarticular, a nível celular, a nível regenerador. Acho que a partir do momento que qualquer ser é vertebrado, que tem uma coluna vertebral, deveria fazer quiroprática. É como ir ao dentista, é realinhar a coluna vertebral, retirar a pressão que o dia a dia das más posturas ela tem, fazer potencializar o sistema neurológico, o sistema muscular e o sistema articular, para que o corpo possa funcionar muito melhor. Vou-lhe dar um exemplo, eu tenho pacientes dos 0 aos 90. Tenho bebês que vêm porque tiveram uma compressão ultrauterina, vieram com um torcicolo, vieram com descompensações, têm cólicas e então ao libertar a coluna vertebral, obviamente ali só com pontos de pressão, porque a coluna não está ainda adaptada, então nós vamos ajudar essa criança a ter uma melhor ativação do seu sistema nervoso, um melhor relaxamento dos grupos musculares e permitir que ele possa crescer mais saudável. No adulto, derivado ao stress do dia a dia, das más posturas, do sedentarismo, da obesidade, temos um quadro inflamatório, temos um quadro que vai fazer que a coluna vertebral vai ter desalinhamentos e aos corrigi-los e também na prevenção, nós temos aqui pacientes que fazem prevenção de 6 em 6 meses, 3 em 3, 2 em 2 ou de 1 em 1, porque uns são atletas de alta competição e têm um stress e um traumatismo muito maior, outros porque têm exigências profissionais muito altas, precisam de ter uma coluna muito mais funcional e, assim sendo, o seu sistema neurológico também vai funcionar melhor. Então, vão me dizer, ah, mas não tenho dor, então não é preciso. Não, temos de ter uma coluna que seja funcional para justamente não ter recaídas, não ter sintomatologias, nem ter ali alterações do maior sobre a nossa saúde. E isso passa por uma coluna alinhada, vai fazer que nós dormimos melhor, que nós nos sentimos menos stressados, que tengamos muito mais estabilidade a nível, não só articular, não é só está-me a doer um joelho, mas sim uma qualidade de vida no seu dia. Eu acho que as pessoas, tanto a nível de ortopedistas, de médicos de família, não têm de ter receio da quiroprática ou da osteopetia ou da acupuntura. Eu acho que eles têm de ter receio em quem faz estas terapias, porque, infelizmente, no nosso país, nós não temos uma reclamentação completamente estricta. Qualquer um faz o que quer e não é credenciado. Por exemplo, aqui temos, em Portugal, seminários, workshops de quiroprática que não deviam existir e que o Estado deixa acontecer. É uma insegurança, porque depois as pessoas não sabem o que faz. Fazer um ajustamento, repor um osso no sítio é muito fácil, é uma manobra muito fácil. Agora, saber porque você tem a o fazer, saber porque é aconselhado de fazer. Há uma fratura. Eu já tive um paciente que veio com um entorse e, afinal, tinha uma fratura ali. Está a entender? E tivemos que fazer, por várias técnicas que temos em quiroprática, temos um diapasão que faz uma vibração e estava com uma ampliação da sintomatologia. Eu disse, eu preciso de uma radiografia para este pé. Ah, mas é, você dá um jeitinho e as coisas ficam resolvidas. Não, não é um jeitinho. Afinal, tinha uma fratura ali. Então, aí, a ortopedia tem que entrar em mão e tem que fazer um gesso, não é a quiroprática. Depois, nós vamos poder reequilibrar, eventualmente, a bacia, reequilibrar o organismo. Mas, é isso. É o cuidado. Os pacientes têm que ter cuidado onde é que vão. Se as pessoas estão qualificadas ou não. E, para ser qualificado, tem que ter uma cédula, uma cédula profissional, dada pelo ACS. Se não tem, é porque não são qualificados. A grande diferença, a nível de fisioterapeutas, massagistas e quiropráticos, ou osteopatas, porque também é a mesma... Primeiro, o massagista vai ser só, normalmente, a nível de massagem. Massagem de relaxamento, pode ser massagem desportiva, ou massagem linfática, drenantes. Eu não faço massagem. A fisioterapia vai trabalhar o sistema musculo-esquelético, vai ajudar a desinflamar, mas, depois, vai recuperar a articulação, o músculo, uma deficiência a nível muscular. A única diferença que pode ser um bocadinho mais confusa, e que toda a gente me pergunta, é a diferença entre o osteopata e a quiroprática. E, para mim, eu não acho que elas estejam assim tão afastadas. Eu acho que elas são umas primas irmãs. Uns diz que foi descoberta antes e depois. Eu acho que o mais importante é a formação. Há de excelentes osteopatas, que fazem um trabalho muito semelhante ao meu, e que são excelentes na sua área. Vão ter uma abordagem, eventualmente, mais articular. A minha abordagem é sempre a relação com o sistema neurológico. Nós temos três grandes grupos, o cérebro, o periférico e o autónomo. Então, este que controla os barómetros do corpo. Então, a quiroprática é trabalhar sobre esses sistemas neurológicos para a capacidade inata do corpo, que é, nós temos uma energia inata que muitos reconhecem como o Ki do Reiki. Os Karatekas também reconhecem essa energia de capacidade de cura que nós temos. E é essa, é libertar essa capacidade para que o corpo possa harmonizar-se e funcionar melhor. Na primeira infância, eu acho que é muito importante, em bebê, pôr os bebês de barriga para baixo um bocadinho, sobre a vigilância dos pais, dez minutinhos, duas a três vezes ao dia. Claro que se o bebê vai chorar, levantar e depois voltar a pôr um bocadinho, fazer dois minutos agora, dois minutos depois, sempre com contato visual, a brincar. Porquê? Porque vai haver uma estimulação do campo visual, uma estimulação da coluna vertebral, uma estimulação do sistema neurológico, vai ajudar depois no gatinhar, vai ajudar nas cólicas. Então, isso na primeira infância, em termos de bebês. Quando começam na marcha, estimular a planta do pé. Isso é fundamental. As crianças têm que andar descalças, têm que não ter as meias, têm que andar na relva, têm que andar na areia, têm que andar nas pedras, no calhau, têm que estimular. Porquê? Porque isto faz parte do que nós chamamos o gate do andar, da estimulação neurológica do cérebro e da coordenação motor. Depois, nos dez, doze, treze anos, são os picos de crescimento. Então, os miúdos começam a tomar banho sozinhos e, de vez em quando, os pais peçam para se dobrar para frente, ver se há um ombro mais alto do que o outro. As mochilas têm que estar bem adaptadas, eles têm que andar com as duas alças bem metidas, nos ombros, não uma ao lado dos outros. A nível do telemóvel, realçar o telemóvel para cima, pôr algum braço ou uma almofada para realçar. E para os adultos e os idosos, pratiquem exercício, movimento, se vocês passam dez, doze horas por dia sentado, é uma grande pressão nas suas ancas, têm que se movimentar. Façam uma caminhada adaptada, meia hora, quarenta minutos, todos os dias, para ajudar a desbloquear um bocadinho essa posição sedentar. Vai ajudar na fixação do cálcio nos ossos, vai ajudar na circulação, vai ajudar o seu coração, vai ajudar a parte respiratória e vai ajudar o seu cérebro, vai ajudar a aumentar o seu calmo visual. Não vai haver tantas descompensações a nível do síndrome vertiginoso, porque vocês já andaram todo o dia com a cabeça para baixo.